Passaram várias décadas desde que se fizeram as últimas investigações arqueológicas na margem esquerda do Rio Minho e agora uma equipa multidisciplinar composta por vários elementos de universidades portuguesas e ainda por espanhóis pôs mãos à obra e já encontrou vestígios de populações com 250 mil anos na freguesia de Valadar, em Gonçalo. Em 90 anos de trabalhos de arqueologia, aqui muito tempo interrompidos, possamos a partir de agora fazer um trabalho conjunto e não olhar apenas para uma das margens, mas para ambas no sentido de compreender aquilo que foram os primeiros habitantes desta região e que as datações que nós possuímos, os nossos colegas espanhóis que estão mais adiantados do que a nossa equipa deste lado, podem-nos apontar para uma ocupação que anda por volta dos 250 mil anos que marcam, digamos assim, a chegada dos primeiros nomes a esta região e ao noroeste peninsular. Com o decorrer da prospeção que está a ser levada a cabo pela equipa, já se descobriram muitos utensílios arqueológicos de importante valor. Temos descoberto essencialmente os chamados utensílios líticos talhados, isto é, utensílios de pedra que foram trabalhados por um emprego histórico, como eles que estão aqui, são chamados bifaces. Portanto, chamam-se bifaces, são peças trabalhadas nas duas faces e são peças que têm um significado muito importante em termos de enquadramento cronológico dos artefatos que nós encontramos na região. Ou seja, estas peças por si só, a presença destas peças, de um modo geral, remetem para um período cronológico muito bem definido. Tem vindo a ser bem definido. Temos também, com os dados, temos conseguido, temos percebido melhor o contexto, digamos, o morfológico, a paisagem, digamos, aqui, relacionada com o Valo Minho. Temos, digamos, muitas ideias, muitas pistas de investigação agora novas para trabalhar e isso vai levar a que, digamos, se desenvolvam trabalhos que se tragam alunos para desenvolver, digamos, teses de mestrado, para pequenos trabalhos aqui. Já para o Autarca de Monção, estes achados têm que ser valorizados e já pensam até na criação de um museu para expor as peças e atrair visitantes, aconselham. Já temos espaço, já temos uma casa, uma casa solaringa. Temos já projeto, falta candidatar-nos, vamos agora fazer a candidatura e porque não termos no futuro um museu municipal onde vamos guardar todas estas peças, não só estas, mas outras que têm aparecido, não só aqui, mas também nos castros e que, obviamente, é importante que se preservem. Isso para juntar uma série de espaços museológicos que temos. As prospeções vão continuar em Melgaço, com certeza de que vão ser encontrados mais vestígios arqueológicos.